Em 1978, uma coisa ficou guardada na minha mente Eu me lembro de ser apenas um garoto E pegar uma faca que estava na minha frente Irmã, foi a primeira vítima Nessa manhã, nunca mais falei algo na minha vida Eu me tornei o assassino sanguinário Escapei da prisão Recausar o assassinato Esse dia de Halloween, Lauri Matei todos seus amigos E a próxima cena é você É tão divertido, brinca contigo É uma pena que você vai morrer Por causa dos assassinatos, mato quem entrar na minha frente Você não entende que soa maldade na minha mente Eu vou te pegar Então corre Se me enxergar Se me enxergar Você apenas morre Se me enxergar 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 Mas lembra Mas lembra que eu não morro Você apenas morre Michael 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 Não spinning Não Se me enxergar Não епetive Se me enxergar